E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. 100 dias mais do que isso, sem chuva em várias cidades do interior. E continua clima seco, a bolha, o bloqueio atmosférico, tá aí no centro do país, não deixa nada mudar. Não há formação de nuvens de chuva. E a frente fria, que está lá na foto do satélite no sul, já vai saindo para o mar. Vai interferir um pouco com nebulosidade sobre o litoral de São Paulo na sexta-feira. Até vai haver um aumento de nebulosidade na quinta-feira. Por enquanto é névoa no amanhecer, né? Aquela névoa, né? Água no mar tá mais fria. Rapidamente a névoa acontece no princípio do dia, depois dissipa e vem sol. Elevação da temperatura durante o dia até os 26 graus no litoral, 27 na capital, 33 graus no interior do estado, clima seco. Tomando muita água, hein? Hidratando. Grande abraço a todos. Comenta o tempo. Comenta o tempo.